Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, feriado. Estamos aqui olhando as plantinhas, tirando algumas fotos para as plantinhas que estão boas para venda. Aqui na nossa estufa, para vocês verem a mesa lá fora de cactos, mudas que nós estamos fazendo. Bastante folhagens aqui. Olha para vocês verem. Aqui aquela orquídea grapete, roxinha, está sem flor. Ali tem outras mudas de folhagens. Bastante coisas de suculenta, fora, fora. Olha gente, que gracinha essa daqui. Achei gracinha. Ficou tipo um cabelinho com uns brinquinhos. Que gracinha. Mais mudas ali também. Hoje é só um tour por aqui, não vou mostrar muita coisa. feriado hoje, sexta-feira, da paixão. Todos vocês tenham um ótimo feriado, abençoado por Deus. Que a gente lembre, né, o real sentido desse feriado, né, dessa semana toda. Não só agora, né, mas todos os dias das nossas vidas, né. Sempre agradecer a Deus por tudo que ele fez por nós, né. Olha gente, as orquídeas aqui, tem dobro, mudas. Mais mudas ali, tem de cacto. Aquela cuia ali na sua mexer, ela acabou caindo. Eu não vou replantar ela. Mais mudas aqui. Olha gente, que linda essa folhagem. Branquinha com verde. Vou mostrar para vocês. Aqui são mudas de rosa deserta, que eu plantei segunda-feira. Tem quarenta e cinco mudinhas. Ali tem outras mudinhas. Bromelho. Olha gente, cacto. Lindo. Cacto monstro. Mais folhagenzinhas, mais mudas. Olha esse cacto aqui também. Muito lindo. Tem uma mudinha ali. Ali é mais bagunça com bastante planta. Bastante mudas para a gente fazer. Muita coisa. Um de serviço. Mas é desse jeito, né gente. Quem gosta de planta, cuida de planta, vende de planta, né. O serviço nunca para. Nossas rosas deserto. Olha para vocês verem. Tem uma justiça rosa aberta lá. Tem uma roseira ali. Uma rosinha deserta querendo abrir ali, ó. Tem outro com botão ali. Outro aqui também. Tem vários com botãozinhos, gente. Graças a Deus. Logo, logo, vai estar todas floridas. Bastante cacto ali no meio também. Da meucuca. Mostra a suculenta aqui para vocês. Olha que diferente. E bastante mudinhas. Bastante planta, gente. E é isso aí o vídeo de hoje. Só mostrar um pouquinho das plantas para vocês. Para não ficar sem vídeo. Manhã, sábado, ou de vender na rua. Olha para vocês verem. E é isso aí. Hoje é dia só de tirar fotos. Vamos fazer muda. Só vamos tirar fotos. Dar uma organizada com algumas coisas. E é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tchau. Até o próximo vídeo.